Eu sou pararense, nasci em Belém, 14 de julho de 1936. Meu pai estava preso nessa ocasião, era membro do Partido Comunista e, como vários outros membros do Partido, estavam presos em Belém, quando foi do meu nascimento. Então, minha origem basicamente é essa. O meu nome completo é Vladimir Ventura Torres Pomar. Ventura é um nome comum na minha família, a partir do meu bisavô, que aliás é peruano, não é brasileiro. Uma família de artistas e tudo mais. Que não sei como foi bater em óbidos, onde morava basicamente a minha avó. E a partir daí, então, é que eu vim para o mundo. O advogado do Lula, que foi o Luiz Eduardo Grijal, era o meu advogado. Um dia eu estou passando em frente à auditoria, eu encontro com o Luiz Eduardo e o Lula no carro. Mas eu digo, olha, não vou entrar. Primeiro que eu achava o seguinte, que tinha muito intelectual, um pouco preconceito meu, muito intelectual dando palpite na vida dos trabalhadores. E eu não queria ser mais um. Então, eu digo, vou com calma, deixa essa coisa pegar, concretizar. Agora, em 80, e o CIPES aí começa a organizar também, nós no CIPES começamos a organizar um processo de debate sobre os problemas que estavam em pauta, incluindo os problemas que ocorriam no chamado mundo socialista, que é um momento também que, nos países da democracia popular, da Europa, começa um processo de revisão do caminho que eles vinham seguindo. Então, nós botamos isso em pauta e começamos, então, no Sede Sapiense, no Instituto Sede Sapiense, a organizar cursos e debates sobre esses assuntos candentes. E tinha um público impressionante. Aquele auditório do Sede Sapiense ficava lotado. A Madro Cristina deu um apoio para nós enorme, tudo. Ficava lotado. E foi coincidentemente que o que ocorreu? O processo de fundação do PT ocorre tanto no Sion, quanto no Sede Sapiense. E eu acabei participando. Eles tiveram que pedir autorização nossa para nós deslocarmos o nosso curso ou deixar o pessoal participar do debate que ia ter sobre a fundação do PT lá. Então, claro, nós abrimos, deixamos por aí. Então, tivemos uma participação involuntária no processo de fundação do PT, mas não me meti. Eu só fui, me ligar ao PT através de... Bom, primeiro eu achava interessante, eu achava que devia ser por aí mesmo. Isso mesmo você não participando, mas qual foi a sua avaliação na época sobre isso? Tem um negócio que é interessante. Em 76, em 76, antes do caso da Lapa, numa das conversas que eu tive com o meu pai, ele me falou que havia um movimento de fundação de um partido de trabalhadores. E que isso ia ser muito bom. Isso ficou gravado na minha memória. Eu nunca botei nem a público, nem escrevi, porque hoje eu disse que eu não tenho prova. Estou contando isso para vocês, mas eu não tenho prova. Mas ele estava animadíssimo com o surgimento de um partido de trabalhadores formado pelo movimento sindical. Muito animado. Já dentro daquele debate geral. Quer dizer, eu acho que se tivesse, não tivesse acontecido o que aconteceu, provavelmente uma grande parte do PCdoB teria ingressado no Partido dos Trabalhadores. Essa dica ficou na minha memória. Mas eu fico, eu fico, digo, gente, eu não vou botar nunca isso no papel, porque o nego vai achar que eu estou... Mas eu, de qualquer modo, tinha muito cuidado, porque eu estava achando que eu estava intelectual demais mexendo no bolo, né? Aí um metalúrgico, que era um conhecido antigo, meu, desde a época que meu pai morava no tatuapé e tudo, um dia se encontrou comigo, assim, disse, Por que você não foi conversar com o Lula? Eu falei, primeiro, eu não conheço o Lula. Segundo, o que eu vou fazer lá? Bater o papo? Não, você precisa ir lá, vai lá conversar com ele. E ele marcou, então, para eu ir no sindicato dos metalúrgicos conversar com o Lula. Então, tá bom, então, eu vou. Chegou lá, conversa, conversa, vai. Falei, Lula, eu dou todo o apoio, eu acho que é fabuloso o que vocês estão fazendo, a fundação do PT e tudo mais, muito boa. Agora, tem muito intelectual enchendo o saco. Mais um para encher o saco, não vale a pena. Falei, não. Aí o Lula me diz, não, você está errado, não é isso, não. Tem que ter mesmo. Todos estão contribuindo, etc. E eu tenho uma coisa que eu quero ver se você topa. Eu tenho um operário que é vereador, capeta, e ele está precisando de um chefe de gabinete que seja competente. Você topa? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? O menino estava desempregado, Eu digo, olha, topo se topar, se ele topar, eu topo. E eu fui ser chefe de gabinete do capeta na Câmara de Vereadores. E eu fui ser que eu soube, Eu soube que o que você está fazendo, Obrigado.